Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Meu caro, hoje eu quero te mostrar um imóvel fantástico, algo raro no Brasil, uma mansão suspensa magnífica que você não vê todo dia. Bom dia, quero que você deixe aquele like, se inscreva no canal, se gostar e vem comigo conhecer essa obra de arte aqui em Gramado, na cidade mais apaixonante do Brasil. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto 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 Piso Porcelanato 1,20 por 1,20 Vamos, Antônio, explorar esse imóvel comigo? Vamos lá Olha só, gente Eu tô aqui no living, atrás de mim aqui tá a cozinha Cara, não sei nem pra que lado que a gente vai aqui Vamos começar pelo living aqui, Antônio, mostrando pra eles aqui Olha só Essa cobertura, como ela é o último andar, ela é a união de dois apartamentos praticamente, tá? Então nós temos três elevadores que acessam diretamente essa cobertura E os três por biometria Aqui acessa a área social Um elevador acessa a área privativa, que eu vou te mostrar, né? E outro elevador acessa ali atrás, gente, ó A área de serviço É um imóvel diferenciado, é um imóvel fantástico Eu vou dizer pra você que é o imóvel mais luxuoso de gramado à venda, meu cara E junto da rua coberta, como foi no início do vídeo, perto de tudo Gente, olha esse living aqui, gente Quantos metros tem esse tapete aqui, Antônio? Tem uns 30 metros quadrados de tapete Feito exclusivo pra cá Olha o tamanho desse tapete aqui, gente Esse tapete é o tamanho de um apartamento de um quarto Olha só Aqui a gente tem uma lareira a lenha, já vou lá te mostrar Revestida ali com mármore Aqui uma televisão de 86 polegadas Rebaixamento em gesso Tem som em todo o apartamento, tá, gente? E, aliás, o apartamento tem automação também Você pode abrir cortina, fechar tudo pelo celular E além de tudo isso, você tem uma sacada gourmet maravilhosa Olha a vista que a gente tem fazendo churrasco aqui, gente Olha só Uma churrasqueira Aqui a gente tem uma cervejeira E olha só essa vista, meu cara Olha que linda essa vista pro Vale do Quilombo Ali, gente, ó, é o Vale do Quilombo Aqui a gente tem a pizzaria famosa Aquela pizzaria do Jack Sparrow A pizzaria cara de mal Gente, a localização sensacional Do lado da Rua Torta Pertinho da Rua Coberta É um ponto turístico É um imóvel, gente, que Não tem a vida no Brasil Um imóvel com tanto glamour como esse, né? Gramado já é uma cidade Altamente conhecida É glamourosa Olha a nossa churrasqueira, gente Olha que linda, ó Aquele churrasco de carne gaúcha Que não tem pra bater Aquela torneira estilo monocomando Estilo cantor casual Aqui pra você ligar o som, tá, gente? Ambiente aqui do Living E vamos desfrutar De mais desse belo imóvel juntos, gente Vamos lá O vídeo já recém começou Esse vídeo vai ter mais de morro Não, tô brincando, tá, gente? Ó, aqui no Living, gente, ó Tudo cheio de espelho aqui Toda volta aqui Dá uma amplitude maravilhosa Aqui pro apartamento Pra cobertura, né? Deixa eu te mostrar aqui a lareira Olha só Olha que legal, gente Ó, aqui Tudo revestido, ó Esse aqui é o É o Branco Paraná Se eu não me engano Olha que legal, gente As portas de alumínio, gente, ó A lareira Ela, pra não dizer que nunca foi usada Ela foi feita um teste Só pra você, meu cara Então você pode vir aqui Tacar-lhe fogo, meu Taca-lhe fogo, Marco, velho Na lareira, né? Olha só que linda, gente E olha só Tô no canto aqui da sala Olha, gente Sensacional Você sabia que tem mais de 100 metros Só de Living aqui? Deixa eu te mostrar agora A parte da cozinha Olha essa estante maravilhosa, gente Olha essa televisão aqui 86 polegadas E uma TV inteligente Porque Ela assiste o canal Do corretor Diego Ah, legal O sistema de som tá aqui Olha só Vem cá Aqui a gente tem papel de parede, gente Ó Em todo o apartamento Praticamente Olha só que legal Isso aqui, gente Ó Esse imóvel estilo Luiz 15 Cara, isso aqui Custa Mais de 60 mil reais E tem outro detalhe aqui Que é caríssimo Que é exclusivo O único Que eu quero te mostrar Além do tapete Além dos vasos murano Ó Isso aqui é vaso de murano Isso aqui são Um luxo de pedras De cristais, gente Olha que lindo Ali Abajur de murano Lá também é murano E Olha esse relógio aqui, gente Olha que lindo Esse relógio Esse relógio Também, meu cara Custa mais de 60 mil reais 60 mil reais Sensacional Gente, você deve estar perguntando O valor desse imóvel, né O valor é sob consulta Você que tem interesse Chama a gente Que a gente conversa, tá bom É um imóvel que Tem poucos Muito poucos Corretores imobiliárias Vendendo Então O proprietário exigiu Uma exclusividade Então Nós não vamos passar o valor aqui Por consulta Ó Relógio acabou de tocar Sabe o que quer dizer? É hora de você Anotar aí O telefone Corretor E vir ver Esse imóvel Olha que lindo, gente Olha que sensacional A gente tem uma bancada Aqui, gente Quatro banquetas Uma ilha americana Toda parte de mármore Aqui é tudo cinza Absoluto Aqui a gente tem duas adegas Pra você colocar o seu vinho Na serra Tem que tomar aquele vinho Maravilhoso, né, gente Uma ilha com coquetop Exaustor Aqui Central E aqui nós temos Mais uma churrasqueira Com uma paegeira, gente Olha que lindo Você que curte um churrasco Ó Você, Paulista Que adora fazer aqueles bifes Aí está a chapa, meu cara Né Está a sua paegeira, na verdade, né Gente Olha o tamanho dessa cozinha Temos ali uma lava-louça Cinza absoluto Armares aqui Totalmente espelhados, gente Ó Ali a nossa torre quente Forno e micro Já vou te mostrar Não vou abrir Muitas coisas aqui Porque o imóvel é particular Como eu falei É um imóvel exclusivo Pra pessoas exclusivas Ó Torre quente Micro Forno É uma geladeira aqui, gente Uma Electrolux Aqui eu acho que é uma Side by Side Home Pro Olha que linda, gente Ó E aqui, meu cara Vem cá Pera aí Antes de mostrar Deixa eu te mostrar o lavabo Olha que lavabo lindo aqui, gente Olha só Papel de parede Mármore aqui Olha que legal esse teto, gente Lindo, né Lindo demais esse lavabo Olha a torneira Torneira Monocomando também E agora sim Vem cá Que eu quero te mostrar Aliás, gente Deixa eu te comentar Os móveis são todos De laca Alto Alto Brilho Agora deixa eu te mostrar aqui A área de serviço Você vai se surpreender Aqui também Nesse cantinho Vem cá Olha só Olha só Armários aqui Até aqui Papel de parede Tá, gente Aqui nós temos duas máquinas Aqui a entrada de serviço Do apartamento Tá Aqui a gente tem mais uma pia Mais armário ali Aqui a gente tem um dormitório De serviço Que pode ser a quinta suíte Também Um espaço bom Até um dormitório de serviço Gente Papel de parede Olha que lindo isso aqui Aqui a gente tem uma vista Da frente Da cobertura Ali é o tênis clube Tá, gente Pra você se localizar Você gosta de jogar tênis É só Atravessar a rua E você vai lá Ensinar o pessoal A jogar tênis Olha só Aqui é o banheiro Então De serviço Com box E aqui, meu cara Tem mais esse espaço aqui Que você pode transformar No que você quiser Aqui a gente tem então O boiler Da água quente E aqui do lado A gente tem um detalhe Deixa eu te mostrar Deixa eu virar a câmera Aqui devagarinho Aqui a gente tem um sistema De aspiração central Você conecta A mangueira lá No seu dormitório E ele vai aspirar A sujeira vem pra cá É sensacional Estilo americano Isso aqui De poucos imóveis tem Sabe Eu já filmei Muitos imóveis de luxo Aliás Nós estamos chegando A quase mil vídeos Gente Muito obrigado Por você assistir Deus abençoe E poucos imóveis Tem aspiração central E agora sim Vamos pra parte Priva Tiva Olha que lindo Esse living Nem dá vontade De sair daqui É gente Depois o cara Tem que ir pra casa Vamos lá Nossa casa Tem que ser um lugar Prazeroso pra gente Aqui é a porta De entrada A porta É com biometria E a porta De entrada Toda ela Ela é espelhada Até a porta Olha que legal Isso aqui Sensacional Aqui na entrada Nós temos Um estilo de arandela Diferente Olha aí Sou curioso Ferro gente Legal né E aqui então Nós chegamos No cinema Da casa Ou na sala Íntima Lembra que eu falei A parte privativa A sala íntima O outro elevador Sai aqui No final Eu te mostrei O elevador de serviço Mas o outro elevador Sai aqui Diretamente No cinema Então você pode Convidar os seus amigos Pra assistir um filme Então já sai direto No cinema Já tem pipoca Já tem tudo aqui Sai direto na área Do cinema Deixa eu te mostrar Aquela lá É a suite master Fica até o final Que você vai ver comigo Vem cá Deixa eu te mostrar A suite Essa aqui Vem cá Vem cá Vem cá Vem lá Ó Essa aqui É uma suite Linda Maravilhosa De casal Uma suite Com posição solar Norte Só da manhã Bem iluminada Bem arejada Piso vinírico Aquecimento central Aqui do piso Gente ó E aquecimento central Também Do ar condicionado Não tem split Não tem Ficar com controle Você liga tudo Pela automação Ou pelo botãozinho Aqui do lado Tanto o ar condicionado Quanto O piso Aquecido E olha só gente Ó Seja bem vindo Então Uma suite Maravilhosa De uma mansão Suspensa Gente Eu tô louco Pra falar o valor Pra você Mas Por Iniciativa Do proprietário Eu não posso Te falar o valor Você entra em contato Mas Eu vou dizer pra ti Vale muito mais Do que estão pedindo Gente Olha Que imóvel Sensacional Gente Guarda roupa Todo em laca Gente Olha que lindo Isso aqui Laca Alto brilho Gente Olha Sensacional Aqui gente Ó O puxador Com pedras Vairobes Olha que lindo Isso aqui Parece que não tem nada Até eu abrir Nem posso abrir Guarda roupa O proprietário Né Ó Aqui então O banheiro Gente ó Dessa suite Maravilhosa Box de vidro Já prontinho Chuveiro Chuveiro a gás Aliás O apartamento É gás central Hidrômetro De água Individual Inclusive O prédio Tem aproveitamento De água Da chuva Também Gente ó Que isso Baixa o valor De condomínio Aliás O condomínio Eu vou deixar Aqui embaixo Pra você Pra você Ver Tá bom Aquele quadradinho Ali ó Deixa eu te mostrar É a aspiração Central Tá A magueira Sai dali E você vai As suítes Do dormitório Ó Aqui é a segunda Suíte Também Uma bela Suíte De casal Papel De parede Aqui nós Temos As cabeceiras Estofadas Também Tá escutando Barulhinho De sapato Ó Imagina Aquele frio Maravilhoso Que frio Gostoso E você Caminhando De pé No chão Aqui O piso Quentinho Olha que Sensacional Isso aqui Gente Tem que fazer Você sonhar Né Olha só Aqui A gente tem Então O banheiro Da segunda Suíte Tá São quatro Suítes Mais uma Suíte De serviço Beleza Agora eu quero Te mostrar A suíte Dos meninos Aqui no Rio Grande Fala dos guris Das guria Como é que fala Essa cidade Dos moleque Paulista fala moleque Né Olha só Essa suíte Tem duas camas De solteiro Papel de parede Também Né Ela tem a televisor Também E Essa suíte Ela tem algo Diferente Tá gente Essa suíte Ela foi visitada Pelo Thor Olha só Acabou esquecendo O martelo aqui Mas Logo Logo Quando lançar O próximo filme Ele vem buscar Aqui em Gramado Tá Aliás Gente Gramado É famosa Pelo Festival Internacional Do Cinema Que está A 300 metros Do seu apartamento Da sua cobertura Né Olha só Duas camas De solteiro Papel de parede Cabeceira Estofada E bem estofada Olha só Gente Isso aqui Dá até pra dormir De pé Quase Aqui Papel de parede Do lado Olha só Caixinha de som Ali Caixinha de som Aqui Aqui tem a Azesteira Do ar condicionado Né Olha que top Gente Isso aqui Olha que lindo Esse quarto Meio caro Papel de parede Lá também Aqui é o banheiro Deixa eu te mostrar Olha o banheiro Do suíte Já com o box Aqui também Aqui também A cuba Sobre a cuba E agora sim Meu caro Eu quero te mostrar A sua suíte Master Na Serra Gaúcha Olha que maravilha Vem comigo Que eu quero te mostrar Então Seja bem vindo E seja bem vindo A sua suíte Master Em gramado Na Serra Gaúcha Bem vindo Ao seu sonho Minha querida amiga Meu querido amigo Olha Que vontade De se atirar aqui Gente Olha que lindo Isso aqui Gente Essa suíte Tem 70 metros quadrados Banheira de hidromassagem Tem um álcool Enclose Dá pra você Correr dentro do close Eu vou te mostrar Papel de parede Em toda a suíte Aqui Cabeceira estofada Um detalhe Gente Olha Nem sei o que é isso aqui Se você sabe Você me ajuda Olha o detalhe Aqui gente Parece ferro Olha que lindo Estofada Aqui nós temos Dois abajures Também Gente Que lindo Nem sei que Isso aqui é porcelana Eu acho Porcelana Meu cara Olha só Mais um sofá ali Mais uma penteadeira Lá Todos os móveis Aqui em laca Gente Tudo revestido de laca Desde lá Até que tudo laca Alto brilho Papel de parede Aqui Um quadro Não sei quem é o autor Mara Lindo quadro Aqui mais uma poltrona Estilo Né Dois quinze Televisor Olha o detalhe aqui Gente ó Pra encaixar certinho Televisor Tudo em laca Alto brilho Aqui mais uma estante Olha que legal Gente Os livros Os quadros Olha isso aqui Que diferente Lindo né E aqui a gente tem Mais um lustre De cristal aqui De frente Aqui pra sua penteadeira Vamos dizer que pode ser um home office né Ou pode usar como penteadeira também Mais uma estante aqui Aqui a esteira do ar condicionado E a sua suíte também tem uma sacada maravilhosa Com vista pro Vale do Quilombo Vista panorâmica pra toda a cidade de Gramado Praticamente aqui Por que toda a cidade Diego? Porque o imóvel tem quatro posições solar E tem vista pra tudo que é lado meu cara Leste, norte, oeste e sul É sol o dia todo gente É um apartamento arejado né É uma cobertura na verdade Arejado Não tem ninguém em cima de você Né Você que sonhou tá por cima Sua chance tá aí ó Bem-vindo então A walking close aqui gente É um close que dá pra você correr dentro Olha que sensacional isso aqui gente Tem algumas roupas Eu não vou filmar muito aqui tá Aqui gente Deixa eu te mostrar Tem um detalhe aqui Que também é tipo Um aproveitamento da cobertura Que foi fechado Que você também pode aproveitar Pra fazer algo aqui Não sei Botar um ar-condicionado aqui Botar uma academia né Algumas máquinas de academia Dá pra fazer um quarto de jogar Tipo você joga tudo aqui Né Você decide gente Isso é sensacional Ah aquilo ali ó Antes de fechar É o boiler de água quente Da parte dos dormitórios Tá bom E voltando então aqui Aqui é o banheiro Da sua suíte master Nós temos Duas cubas Do casal aqui Mais a banheira de hidromassagem Mais dois chuveiros No box aqui Gente Olha que top isso aqui Não Olha o detalhe aqui meu cara Olha só Puxador De pedra Gente Olha que sensacional Aqui a gente tem duas cubas Tá Se eu não me engano Essas cubas são Louis Vuitton Tá Tem que confirmar Torneira gente Olha só Dourada Com pedrinhas Vai robs Olha que lindo isso aqui meu cara Olha que sensacional Um espelho maravilhoso Olha só Todo Todo trabalhadinho Gente Olha que lindo isso aqui O único problema É esse espelho Que deixa as pessoas Um pouco gordinhas Um pouco só Não é muito tá Olha só A banheira do casal de hidromassagem Olha o tamanho dessa banheira E com vista pro vale Aliás Você pode abrir tudo aquilo ali Abre a janela lá Você fica aqui A maior de boa Aqui na privacidade E ninguém Te vê Só você olha o céu A serra E a paisagem Em meio a exuberante natureza de Gramado O glamour que tem essa cidade E Apaixonante História Dos Casais Que se encontram Em Gramado Que presente você daria Pra sua esposa Não é Olha só Vocês dois aqui Na sua suíte maravilhosa Gente O apartamento é esse Se você tem interesse Se você gosta desse imóvel Tem um perfil desse imóvel Se você quer um imóvel exclusivo Que não tem nenhuma venda No Brasil Sabe Chame a gente aqui Que eu quero Desde já Te agradecer Por ver o vídeo Até o final O vídeo ficou um pouco longo Mas quero te desejar Saúde Sucesso E paz E que Deus te prospere Que você Tenha bastante Sabedoria Pra adquirir dinheiro Pra comprar imóvel Comigo Eu creio que a felicidade Só é felicidade Quando compartilhado Então eu desejo Que Deus te abençoe Que você ganhe muito dinheiro E chame o corretor aqui Será um prazer Atender você E muito obrigado Até o próximo vídeo Deus abençoe Seu dia Seu semana E Tchau gente Até mais Tchau Tchau